Quem nunca, né? Quem nunca foi tomar banho e entrou em pânico porque foi lavar o cabelo e viu toda aquela tinta saindo pelo ralo? Oi, gente! Meu nome é Rebeca Cavalcante e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar aí pra vocês algumas dicas sobre como manter a cor do cabelo. Então, aquieta esse coração aí que o desbote tem jeito sim. Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. E já vai deixando aí o seu comentário sobre o seu drama com o seu desbote, com a sua cor. Antes de começar aí falando sobre as dicas, eu quero explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona esse negócio do desbote. O desbote é um negócio sério aí que todo mundo fica doido com. Porque quando o cabelo começa a desbotar, parece que é o sinal de que algo tá errado. Parece que é o sinal de que a cor, a tinta que você usou ou o tonalizante que você usou, o produto, ele não tem qualidade. Mas pode parando por aí, porque o desbote ele envolve muitas coisas. Desde o tonalizante, o produto que você utiliza pra pigmentar o cabelo, a tinta, o tonalizante, o que for. E também envolve aí tudo que você utiliza na sua rotina, tá? Então vai envolver shampoo, vai envolver condicionador, vai envolver máscara, vai envolver creme de pentear. Tudo que você utiliza aí na sua rotina tem influência sim no seu cabelo. E isso não significa aí que você precisa utilizar produtos caríssimos. Essa não é definitivamente a questão. A questão aqui é justamente você saber o que você tá utilizando no seu cabelo. A questão aqui é saber exatamente o que você tá utilizando no seu cabelo e o que isso traz de resultado no seu fio. Porque o desbote ele consiste justamente nas cutículas do seu cabelo. Quanto mais levantadas, menos cimentadas, elas vão simplesmente soltar o pigmento do seu cabelo. Ele não vai prender aí no seu fio. Então, tudo que você faz que levanta e abre essa cutícula, você vai tá aí ajudando a desbotar o seu cabelo mais rápido. Então, todos os procedimentos, todos os produtos que você utiliza aí, que podem tá levantando e abrindo mais essa cutícula, eles estão ligados ao desbote do seu cabelo. Então, a primeira dica aí é evitar processos químicos que danifiquem o seu cabelo. Sim, gente, eu tenho cabelo descolorido e eu escolhi essa química pra mim, tá? Eu escolhi fazer a descoloração, mas eu não faço, por exemplo, a combinação de duas químicas. Eu não faço descoloração com coloração, eu não faço descoloração com alisamento. Eu não misturo aí as químicas, justamente porque quanto mais danificado o seu cabelo for, mais difícil vai ser pro fio conseguir segurar aí esse pigmento. A segunda dica é evitar produtos que tenham aí o pH alto, principalmente os shampoos. Shampoos que possuem sulfato muito forte, shampoos que são muito limpantes, eles costumam aí sim ajudar no desbote do cabelo mais rápido. E o pH alto, ele faz justamente aí esse trabalho de abrir a cutícula do cabelo. Terceira dica, evitar fontes de calor. Olha, se você vive de chapinha e secador, eu tenho uma má notícia pra te dar. Além de você danificar o cabelo com isso e fazer tudo aquilo que eu já falei do processo de perder massa do fio, você também vai tá aí abrindo as cutículas do cabelo de novo, calor, abre essas cutículas. Então, não adianta, é mais um processo aí que vai ajudar sim a desbotar o seu cabelo. Mas Rebeca, que dica chata. Eu só tenho dicas, assim, de proibição. Não, gente, agora eu vou ajudar vocês aí a manter essa cor aí, sem pedir pra vocês evitarem mais nada, tá? Prometo. A próxima dica aí é vocês escolherem produtos que contenham proteção térmica e proteção solar. Como eu acabei de dizer pra vocês, o calor, ele abre aí as cutículas também. O calor aí, ele também ajuda a desbotar o cabelo. Então, nada mais justo do que se proteger do calor. Isso não significa que o ideal é que você utilize a chapinha todo dia, que você utilize o secador todo dia. Mas, se você utilizar uma proteção térmica aí, você pode estar diminuindo o dano que você faz no seu cabelo. E também auxiliando aí a não abrir tanto a cutícula na hora que você for utilizar aí as fontes de calor. E a proteção solar é aquela pra você levar aí no dia a dia. Ela ajuda muito a manter a cor do fio, porque o sol, ele realmente traz aí esse desbote muito, mas muito mais rápido. Então, utilizar produtos com proteção solar ajuda muito nesse processo. Aquela coisa básica que eu adoro falar, que é fazer o cronograma capilar. O cronograma capilar também vai te ajudar a manter a cor do seu cabelo. Porque o cronograma capilar, ele vai preencher a sua fibra. Então, o que ele vai fazer? Na etapa de reconstrução, principalmente, você vai estar reconstruindo aí a sua fibra. E com isso, você vai conseguir aí deixar ela com menos dano possível. Você vai tentar aí recuperar essa fibra que foi danificada em alguns dos processos que você fez pra atingir esse cabelo. Então, fibra menos danificada significa o quê? Que ela vai segurar mais esse pigmento aí. E a última dica, mas não menos importante aí pra vocês, que é a selagem dessas cutículas. Como a gente faz essa selagem? Com a acidificação. Ou seja, você utilizar produtos que tenham PHI bem baixinho. Assim, você vai conseguir aí selar as cutículas que antes estavam abertas. Fazendo essa selagem mensalmente, você vai conseguir manter aí bonitinho essa cor no cabelo. Você pode fazer a acidificação com algumas receitas caseiras, tanto de vinagre de maçã como de limão. Você vai encontrar muitas na internet, mas eu vou deixar aqui no box de descrição uma receita que eu indico demais, que é lá do canal Diário de Mili. É uma receita maravilhosa que ajuda aí a selar as cutículas do cabelo e serve como uma acidificação maravilhosa pra quem tá aí com um cabelo poroso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado das dicas. Segue todas elas aí direitinho e me diz se você não vai ver diferença no seu desbote. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!